Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100% a segunda onda começou, né? E começou daquele jeito, né mano? A parte boa disso é que tem muito jogo novo vindo aí, tá? Eu quero hoje falar com vocês em específico sobre Salt 2 Shores of Gold, tá? Um jogo muito da hora de exploração naval, tem muitas coisas que a gente pode fazer dentro do jogo Mas eu quero deixar bem claro aqui o seguinte, ele tá em Kickstarter ainda É um projeto que tá em andamento inicial, certo? Só que a gente também não pode desmerecer isso, por quê? Porque eles estão atualizando o público direto, direto mesmo A última atualização que eles deram foi no finalzinho de agosto agora Sobre esse, assim, o andamento da produção do jogo Eles falaram que tá ficando incrível, incrível mesmo Pra quem já conhece de Salt, sabe muito bem que o primeiro jogo foi um sucesso enorme Foi muito da hora, tá? Tem gente que vai falar, ah, mas esse jogo aí é a cópia descarada de Sea of Thieves Não é não, jovens Sea of Thieves veio muito depois dele, certo? O primeiro Salt foi lançado em 2015, Sea of Thieves veio 3 anos depois, certo? Sem tirar, lógico também, né? O mérito de Sea of Thieves, que é um jogão Tem muita coisa pra gente fazer dentro do jogo ali Mas cada qual ali com seus pontos qualitativos, beleza? Vamos fazer o seguinte aqui, ó Pra quem não conhece de Salt, né? Pra quem nunca ouviu falar dessa franquia O primeiro jogo, como eu falei pra vocês, foi um sucesso enorme, tá galera? E ele trata exatamente dessa pegada de exploração naval É... um âmbito ali mais nômade, tá ligado? Onde você pode explorar vários lugares sem ali nenhuma responsabilidade específica Apesar de ter missões principais e mais de 50 missões secundárias Que inclusive, assim, ó Eles tão fazendo outras missões ainda, mas No andamento do projeto como ele tá agora, neste atual momento Já tem 50 missões secundárias prontas Pra um acesso antecipado do jogo Que vai ser disponibilizado no dia... no dia não Em fevereiro de 2022 Eles deixaram claro isso, beleza? É igual eu falei pra vocês, tem muita gente que acha, né? Vai ver isso aqui agora, vai achar que é, né? Copiou o Sea of Teas, mas não é Ele se trata de um mundo aberto, incrivelmente explorável Onde o jogador vai se aventurar em um jogo totalmente procedural Isso aí já me chama muito a atenção Porque quando a gente fala sobre um jogo procedural A gente já, logo de cara, já percebe que a gente vai, assim Ter uma infinita possibilidade de exploração De diversidade dentro de ilhas ali Tanto de inimigos, né? Como de coisas dentro de ilhas Como de objetos ou itens que a gente vai encontrar Enfim, é uma coisa muito, muito da hora, tá? O sistema de sobrevivência desse jogo aqui É uma coisa que me chamou a atenção demais também Quando eu vi o sistema de sobrevivência desse jogo aqui Eu li um pouco sobre ele Ele já se torna muito mais interessante do que no primeiro jogo E muito mais interessante do que o próprio Sea of Thieves, tá? O sistema de sobrevivência do Sea of Thieves é legal, é bem interessante Mas assim, ó O sistema de sobrevivência deste Salt 2 Ele é mais puxado ali pra jogos como The Forest, Green Hell É uma parada, assim, bem mais realista, né? Bem mais interessante Puxado ali pra simulação mesmo, né? O Sea of Thieves, ele é muito legal, né? Mas ele é mais puxado ali pra um pouco de ficção A atmosfera do Sea of Thieves é mais pra ficção A gente tem umas caveiras ali, né? Umas paradas fantasmagóricas Um negócio mais ali puxado pra ficção Aqui, neste jogo, a parada é um tanto mais realista A gente vai encontrar piratas em outras ilhas, né? Animais pacíficos, animais selvagens Também predadores que querem ali massacrar o seu personagem Inclusive esses animais, eles podem ser caçados Você pode usar o couro deles pra fazer tanto trajes como também armas É muito legal isso, tá? Você também pode ter uma vara de pesca ali pra você pescar E você tem que se alimentar Isso é muito legal, tá? Essa... eu acho assim, ó Se a gente tivesse um jogo É... com a ideia, né? A base sólida ali de Sea of Thieves Mas com a ideia de sobrevivência de Raft Cara, o que que não seria, hein? Pois é, exatamente isso Salt 2 faz isso, tá? É muito, muito legal O que torna ele único, eu acredito que seja isso Não, isso aqui... a gente não tá falando, galera De um jogo de exploração naval Onde tem combates de jogador contra jogador, tá? A gente não tá falando aqui de jogo que tem combate entre navios e coisas desse tipo Não, a gente tá falando de um jogo single player, tá? Com uma pegada mais PVE ali Onde você explora ruínas antigas, né? Cavernas enormes Acampamentos de piratas, tá? Várias coisas É muito, muito legal esse estilo de jogo aqui Principalmente indo direcionado a essa pegada aí Tem muitas coisas misteriosas dentro do jogo também, tá? Mas o que mais me deixou, assim, intrigado Foi a forma de você sobreviver, né? Além de você explorar ilhas Tem cavernas também Você pode explorar embaixo d'água também Tá? Tem vários itens que você pode ir criando ali Pra facilitar a sua exploração, certo? E a ideia da Lava Boots Studios Que é o estúdio por trás do jogo É assim, ó É que o seu navio, mano Seja sua casa Tá ligado? Você pode customizar o seu navio Você pode... Vamos supor, a gente explora uma ilha ali Encontra coisas muito legais Pra gente criar itens Pra colocar dentro do navio, tá? O sistema de saque do jogo É muito semelhante a Destiny e Diablo Inclusive eles foram ali... Eles se espelharam em Diablo e Destiny Pra fazer o sistema de saque do jogo É uma parada bem ali Mais assim, puxada pro RPG Entendeu? Acho que é muito interessante isso aqui Tem árvores de habilidades Que você pode ir desbloqueando Você pode ser ali... Artesão, né? Você pode se especializar em caça Em combate Em pesca também Tem diferentes habilidades Pro jogador explorar Isso é muito legal Gostei muito disso, velho De verdade mesmo Eu gosto de Sea of Thieves Já joguei muito com os meus amigos Certo? Mas assim, ó Sinceridade Não que eu seja Antissocial, tá ligado? Mas é muito bom a gente poder explorar jogos Single player nessa pegada Onde a gente pode se aventurar ali sem... Porque assim, quando a gente tá jogando com os amigos A gente chega ali, né? E normalmente os amigos ali Vai, explora aí Vamos vazar Não, você chega ali Você explora no seu tempo Né? Você conhece localizações diferentes Explora as cavernas ali sem pressa E já pensa na customização do seu navio Na melhoria das suas habilidades Isso é muito, muito legal As ilhas, inclusive Elas vai tá cheia ali de inimigos Tá? Desde piratas lendários, né? Chefes e animais selvagens perigosos Vai ser muito, muito legal Certo? Acho que a pegada legal Que diferencia o Salt O Salt 2 Do primeiro jogo E de outros jogos É exatamente isso, tá galera? Hoje em dia no mercado A gente não tem um jogo assim Acredito que Tirando o primeiro Salt Que seja assim, ó Uma pegada Sea of Thieves, né? Com Raft Com Green Hell Né? Com The Forest A gente não tem isso E é muito legal ver que O Salt 2 Ele vai dar uma aprimorada nisso O que que diferencia o 2 Do primeiro SP? Que parece que vai ser a mesma coisa Não, galera Aqui a gente vai ter assim, ó É um pipeline muito mais da hora Né? Uma renderização muito melhorada Né? Uma fidelidade gráfica Muito mais da hora Texturas muito mais legais E não só isso A gente tem cavernas pra explorar Novas localizações Novos itens Novas armas Armaduras Que você pode também customizar Tá? Uma coisa legal É o sistema de customização Desse jogo aqui, tá galera? Você pode customizar Não só o seu navio Você pode customizar A sua arma Você pode customizar A sua armadura Né? É... É... Você pode aprimorar As habilidades do seu personagem É um... Tem um sistema de armamento Da hora aqui Que eu tava lendo também Que é bem semelhante Como eles assim Puxaram bem da ideia Do Destiny e do Diablo ali Vai ter armas comuns Armas incomuns Armas raras Né? Armas exóticas Armas lendárias Vai ser muito legal isso aí, cara Isso é muito da hora Tá? Então é isso Esse é Salt 2 Shores of Gold Um jogo de sobrevivência De mundo aberto De exploração Fantástico Jogado em primeira pessoa Tá? Ele vai ter sistema De clima dinâmico Certo? Vai ter um sistema ali também Diurno, noturno Eu não sei se o clima dinâmico Do jogo pode afetar diretamente O seu nível de sobrevivência Por quê? Porque assim, ó O sistema de sobrevivência aqui Vai ser uma coisa Que eles tão dando muita ênfase Então pode ser que Às vezes num frio rigoroso Se o personagem sinta frio Né? Pode até cair a estamina dele ali De forma gradativa Vamos ver Vamos ver Porque ele tem Kickstarter ainda Tá, espera Ele vai chegar só no PC então? Você tá falando de um jogo Que vai chegar só no PC? Galera De início No projeto ali Inicial Ele ia sim chegar no PC Somente no PC Mas eles fizeram ali Uma meta pra ser batida Né? No Kickstarter Se essa meta fosse alcançada Ele ia chegar pros consoles E sim, mano Se a meta foi batida Ele vai chegar pros consoles Eu só não sei de forma específica Como isso vai acontecer Se é no Play 4 e no One Ou se é no Series X E no PlayStation 5 Vamos aguardar um pouco mais Pra gente falar um pouco sobre isso Beleza? Então é isso Então é isso Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Sobre esse jogo A ideia de exploração dele É muito da hora Gostei demais O nível gráfico do jogo Tá sendo muito da hora Principalmente assim Quando a gente compara isso Com o Sea of Thieves É A gente tem que entender também Que o Sea of Thieves Tem um aparato muito maior Né galera Microsoft Hair É uma parada exclusiva Eles tem um suporte financeiro Ali muito mais potente Entendeu? E quando a gente olha pra isso aqui E vê que não tem um aparato De Microsoft Né? De uma coisa mais potente A gente vê que a qualidade Do negócio tá legal Por isso que eu falo pra vocês Tem muito joguinho aí Indie Muita produção pequena Que tá engolindo Grandes produções Galera Tá? Isso aqui é muito legal Provavelmente quem saiba Né? Se a gente vê que o O tamanho do projeto Explodiu A parada Teve alcances ali Inacreditáveis Pode ser que vira um PVP Também Mas a intenção O que me chama a atenção Nesse jogo É exatamente isso É PVE É você Ir lá no seu navio Customizar ele da forma Que você quiser Explorar da forma Que você quiser No seu tempo Né? Sem muito ali É Assim Puxado pra ficção Uma parada mais ali Enraizada Mesmo nos piratas Acho que é muito legal Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou O like de vocês Ajuda muito O crescimento do canal Se você ainda não é inscrito O que você tá esperando Meu filho? Já se inscreve aí Ativa o sininho de notificações Pra você não perder Pra você não perder nada Que eu posto aqui Beleza? Sempre que eu postar um vídeo novo Você vai ser avisado Em primeira mão Grande abraço Tudo de bom sempre Falou 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 Tchau 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 Tchau